não tô sendo malvado não oi pai tô gadando filha no fim todo mundo tava certo como assim como você sabe valeu gente eu tô aqui no coi com a tisu que a filha dela e a filha dela acabou de me contar isso sério e criança não mente se sabe né sério pai sério a pequenininha calva ela me falou isso ela confirmou que ele tá com a tisu que oi não falou ela falou assim o ex da sua filha beija da boca da tisu que a mamãe deixa eu mandar um áudio pro conor aqui rapidinho tá fala que quem que é conor falou essa polícia é pra corrida hein pai vai pro reto mesmo ah conor então quer dizer que você tá assumido com a tisu que é isso muito bom conor nossa muito bom desejo toda a felicidade do mundo pra você viu você não sabe o quanto eu tô tão feliz de tá sabendo essa notícia tô muito feliz e vieram me falar ah porque o conor tá com a tisu aqui tá ainda mais uma criança que veio me falar também que afirmou no caso né muito bom como parabéns superou fácil e rápido né não é supera muito rápido e aí 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 equipe e aí É, a Tsuki tá aqui na minha frente Ela e a cocudinha calva aqui A budinha Ela falou pra você vir aqui Ela falou pra mim aqui se você é mulher A cocuda falou Ela falou que se você é mulher você vem aqui Olha, ela me ajudou Ela me ajudou Filha, tá no celular ainda, socorro Ela tá batendo na própria filha Socorro, deixa eu buscar Socorro, elas tão me sequestrando Elas tão me sequestrando, filha Socorro, filha Socorro, filha Tão me sequestrando? Não corre, não corre Passaram o saco na minha cara agora Socorro, filha, vem no corre Vai no corre ali, vai Deixa essa corrida pra daqui a pouco Que eu tenho que resolver um problema Filho, você tá armado ou não, né? Eu tô Tá armado? Eu despedei Vai no corre Tem uma algema? Não Tem uma algema aí? Não Você deu uma algema Pra quê? Eu vou fazer o que eu tô pensando Que seja uma algema Só vai ou não foi? Filha Filha Ai, a cocudinha A cocudinha aí, filha Parada, em nome da lei Calma Codinha? Calma, cocuda Ela tá mudando você parar em nome da lei Tô parada Oi, cocudinha Oi, meu bem Não é nada contra vocês, não Não precisa brigar Não precisa brigar Ah, filha, vambora Não, calma, Tissuki Agora que o assunto ficou legal Eu quero que você vá tomar no teu cu Codinha, vambora O quê? Aaaaaaah, acabei de um cu Meu Deus O quê? Não, agora eu fiquei na minha Ela colocou o saco na minha cabeça Ah, ela passou o saco na minha cara Agora eu tô triste Vai Não, o quê? Nossa, foi embora Nossa, dá nem pra ver nada Alguém tira essa merda aqui da minha cabeça Puta que páreo A fudinha é foda Fudinha é foda, tá? Caralho, é possível Gente, vamos chamar com um policial Se a gente chamar com um policial, gente Não, eu e a Passaram o capuz em mim na minha filha Não Foi a pudim Ah Não, tá na praça, lá na Kombi Tá, tira o capuz aqui Eu tô de carro, eu só preciso do capuz pra tirar F Tá bom, eu espero, eu espero Ah, eu tô sentindo a topelada Ah, a cocuda voltou Fudinha, por favor, tira isso da minha cara Ela é só um creme Do Tic-Toc Você tá brava comigo mesmo? Não, tá não Ah, eu tô sentindo Eu gosto da sua amizade Não, eu também gosto de você, Kemp Quem é amigo não fofó O sol do caralho O sol do caralho, então toma Que isso? Ah, não, o que? Não, não, cocudinho Não, não, calma, calma Não, não, calma, calma Não, não, calma Não, não, calma Ah, não, você também Não, agora eu não quero Ó, ó, calma aí, calma aí Cocudinho, ó Eu não quero mais ser seu amigo Não, cala, cala Não fala cala Não fala cala Não fala cala Não fala Não fala mais, eu juro Eu prometo que eu não falo mais Então eu vou ser seu amigo Você vai ser minha amiga? Uhum Então tá bom Ó, passa o seu número pro Tiu te levar Pra resenha depois Zero, zero Pega a mamãe Não, sua mãe vai deixar Porque sua mãe sabe que eu sou bonzinha Tu deixa a mamãe ou não? Só se eu tiver junto Não, tudo bem Vai tá, ela vai tá Zero, zero, zero Zero, zero O nove, o meia Vou te mandar mensagem O nome do Tio é esquisito Mas eu vou mandar mensagem É sem o nome dele Qual o nome dele, Tia? Kempis Kempis? O nome, eu nem vou falar aqui Não, agora pode falar Você já falou com o seu todo feio? Não, você é muito bonito Eu tô procurando ela Ela tá dentro do banco É, o nome do Tio é bonito Muito bonito Eu gostei O Kempis Aí, ó Eu gostei Que ela me chamou de Kempis É Não, eu não posso É Kempis É Kempis É Kempis Kempis É que ela é criança, né? É que ela já quis Eu falava errado o tempo todo Não, não É o nome do meu cachorro Nome de quê? A DRAG KU Será? Eu acho que eu vou ser uma DRAG Imagina, Kempis É o nome do orgulho Se solta Kempis Ai, tá ligado Eu vou né, ficar um lugar Foi? Tem pra quem foi? Foi? Tem pra quem? Não, é porque o seu avô disse que tinham sequestrado ele Foi segundo ele Mas eu não sabia que era brincadeira Até quando se envolve uma criança também É a qual o meu ex Acho que ele fez isso de propósito Acho que você manda Porque a pessoa me ajudava aqui na cidade Quando eu cheguei Acho que tem gente boa Só pra gente ter esse problema ainda Pra mim não é um problema Pra mim não é um problema Mas eu acho que pra ela é O que é isso, cara? Puxou? Estraiu Aí iniciou O cara iniciou? Iniciou Ah, aquele, aquele Eu sei acertado Foi como se a gente Mas ela é o que foi E... No... E... 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 E aí E... E... E aí Amém.